Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal que é o Vini. Nesse vídeo aqui vamos fazer um unboxing de dois pacotinhos que vieram aí do Shopee. Se você se interessar em alguma coisa que você vê nesse vídeo aqui, já dá uma olhadinha na descrição aí que vai ter os links pra você conseguir encontrar os produtos, tá certo? Vai ter link também pro Melios. No Melios você se cadastrando através do link você já vai ganhar um dinheiro e depois você pode usar o Melios pra fazer normalmente suas compras online e você vai receber sempre uma parte do seu dinheiro de volta. Quer coisa mais interessante do que você fazer uma compra e ter um pouco do seu dinheiro devolvido? Pois é. Vai ter link também pro Amazon Prime, onde você pode criar uma conta de graça por 30 dias no Amazon Prime. Isso vai deixar você comprar produtos com frete grátis na Amazon. E vai ter também acesso ao Prime Video, que é uma espécie de Netflix da Amazon. Vai ter acesso também ao Spotify da Amazon, que é o Amazon Music. Ao Twitch Prime. O Twitch Prime te dá jogos de PC de graça todo mês. Vai te dar também bônus no GTA Online, se você joga. No Red Dead Online. E várias outras coisas, tá? Muito interessante também. Link na descrição. Vamos então começar aqui o nosso unboxing. É bem simples, tá? Não deve ser coisa muito complexa aqui hoje. Aproveita e já deixa o like no vídeo pra você não esquecer. Aproveita também aí e se inscreve no canal. Ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo, tá certo? É um paninho de microfibra. Uma coisinha bem simples e bem baratinha do Shopee. A gente tá aproveitando comprar essas coisinhas assim no Shopee por causa do frete grátis. Mas o frete grátis do Shopee parece que tá acabando. Já não tá mais sendo tão grátis assim. Então, esse tipo de produto aqui daqui a pouco não vai mais compensar comprar lá, né? Você vai, por exemplo, esse paninho custa acho que 2 reais. Aí você vai pagar 2 reais no paninho e 20 no frete. Isso aqui foi frete grátis. Mas se tivesse que pagar 10 no frete já não valia a pena comprar. Veio só porque é frete grátis, tá? Nosso próximo item aqui tá pesado. O pacote maior. Pesadinho. Vamos ver o que nós temos aqui dentro. Vamos ver se veio tudo certo. Vamos cortar aqui. Uhum, tem mais nada ali. E aqui dentro tá o nosso produto. Galera, em 20 anos de trabalho com internet eu posso afirmar que uma habilidade pode fazer total diferença na sua vida. E eu te digo isso porque comigo foi assim quando eu aprendi programação. Eu pude abrir vários caminhos na minha vida, inclusive pra ganhar dinheiro. E você também pode abrir caminhos aprendendo programação com o pacote Full Stack da Dunkin' Coach. Com ele você vai aprender a desenvolver sites, sistemas e aplicativos, mesmo que você não saiba nada sobre o mundo da programação. São mais de 2 mil aulas que você tem acesso, além de receber novas atualizações sem ter que pagar nenhum real a mais por isso. Você ainda vai receber 4 certificados comprovando que você é casca grossa na programação. E vários monos também que vão te ensinar a lucrar muito nesse mercado. Além de você ter dupla garantia. Ou seja, se em 30 dias depois da compra, por algum motivo, você não se sentir satisfeito, não tem problema. Basta você enviar um e-mail e todo o seu dinheiro vai ser devolvido. E se em até 2 meses você não conseguir desenvolver seus próprios sites, sistemas ou aplicativos, a Dunkin' Coach faz uma consultoria com você. E se mesmo depois da consultoria você não tiver resultado, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Tá esperando o quê? Clica no link da descrição. Beleza. Vamos ver se não tem nada quebrado. Tá aqui então o suporte para o celular. Ele tem uma borracha aqui no fundo. Então ele amortece o celular. Para ele não ter vibração, não trepidar. Não arranhar também, né? Muito importante. Aqui nós temos o suporte aqui. Deixa eu ver se tem lado. Tem, tem lado. Coloca ali, coloca aqui e pronto. Tá seguro. Aqui tem a bolinha que vai encaixar daqui. E assim você posiciona como quiser. E aqui nós temos o cabo. Isso aqui, galera, é vendido como um suporte de pescoço. Só que ele não é a única utilidade dele, tá? Ó. Você pode ver que ele tem aqui uma espécie de borracha aqui para deixar ele mais macio. Você pode sim colocar no pescoço. Só que é um cabo todo flexível. Flexível, só que não mole. O que que isso significa? O que que eu quero dizer com isso? É que você posiciona ele de uma certa maneira. E ele fica dessa certa maneira. Deixa eu colocar aqui. Eu não vou encaixar até o fim. Porque depois eu vou remover, vou guardar ele de novo. Senão a gente teria que empurrar aqui até o fim. Aqui, ó. Descer tudo. Eu só tô montando provisoriamente aqui só pra gente ver como fica, tá? Ó. Assim. Aí nós posicionamos aqui da maneira que achar mais adequado. Então assim. Eles vendem como suporte de pescoço. Você pode colocar, por exemplo, no seu pescoço. Pra fazer uma viagem de ônibus, por exemplo. E ficar com esse trambolho aqui no pescoço assistindo o vídeo. Vai ficar esquisito. O pessoal vai olhar torto pra você, né? De certo. Ou se você quiser fazer no conforto da sua casa, deitado na sua cama. Coloca isso e deita de barriga pra cima, olhando pra cima. Sem cansar as mãos, precisando segurar o celular. É uma das utilidades. Outra coisa também. Você pode colocar no seu pescoço. Colocar o celular virado ao contrário. E usar a câmera dele pra filmar por onde você tá passando. Tá? Tanto faz. Por virar por onde você tá passando. Ou deixar virado pro seu rosto mesmo. E caminhar fazendo videolog. Seria outra possibilidade nisso aqui também. E como ele é uma coisa fixa, você também pode colocar ele, sei lá, numa mesa. Como tá aqui. Posicionar melhor do que eu posicionei aqui. Porque eu não vou ficar usando assim. Então... Então eu só coloquei aqui de qualquer maneira. Mas é possível você, com um pouco mais de tempo, paciência e tal. Ajustar melhor. Deixar mais retinho. Coloca numa mesa. Vai ficar um suporte legal. Apontando pra onde você quer que ele aponte. E você vai ter assim, tipo um tripé de mesa. Pro seu celular. Então, é vendido como um suporte de pescoço. Mas isso aqui, na verdade, ele é multifuncional. Ele serve pra você usar de várias maneiras diferentes aí o seu aparelho. Tá? Deixa eu só tentar fazer uma coisinha aqui. Ó. Então só uma exemplificação aqui, ó. Posicionei dessa maneira, pá. O celular tá aí, ó. Totalmente configurável. Você pode colocar ele assim. Você pode inclinar. Você pode virar ao contrário e inclinar pra lá. Como você achar melhor. Então, é realmente um dispositivo multifuncional. Tá certo? É isso aí, galera. Então, se você quiser alguma dessas coisas que você viu no vídeo aqui. O poninho. O suporte. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar links pra vocês. Tá certo? Vai ter link também pro Melios e pro Amazon Prime. E se você estivesse perguntando, tá? O que que um pano tem a ver com o suporte de celular? Parece que nada, né? Mas isso aqui é um pano de microfibra. É um pano muito bom pra gente limpar tela de celular. Tela de monitor. TV. Óculos. Então, esse pano também é multifunção. E serve pra isso. Então, por isso combina aí com uma utilidade pra celular. E muito baratinho. Tá certo? É isso aí, então, galera. Aproveita também. Não esquece. Se você não deixou o seu like ainda no vídeo. Ali, mete o dedo no like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Assim você sempre vai acompanhar todas as novidades. No nosso canal nós temos vídeos sempre de tecnologia, tutoriais. De faça você mesmo, de unboxing. Assim, tem vídeo de tudo quanto é assunto no nosso canal. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho